Você está ouvindo ao Prototipando, um podcast da Ensaio Lab. Meu nome é Pedro Piovan, eu sou o fundador da Ensaio, e por aqui a gente vai receber quinzenalmente diversas pessoas que são amigas da inquietude para a gente navegar e explorar juntos a essência da inovação e do design. Então fica à vontade para ouvir esse podcast e vamos junto nessa. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas você está ouvindo isso, mas boa alguma coisa. Seja bem-vindo a mais um episódio do Prototipando. Meu nome é Pedro Piovan, sou host aqui do Prototipando. Por alguma defasagem no critério aqui de seleção, me colocaram aqui nessa cadeira para hostear esse podcast. Sou fundador da Ensaio, que é a matriz de onde esse podcast nasceu e é ancorado até hoje. E eu estou aqui com dois convidados, cara, muito especiais. A gente já vem batendo um papo há algum tempo, estou bem feliz de ter vocês aqui. Tiago e Lucas, da Triple Way. Galera, se vocês quiserem se apresentar, fiquem super à vontade. Beleza, Pedro. Prazer em estar aqui com vocês. Prazer em estar ao lado do Tiago também. A gente está na jornada quase um ano trabalhando junto. E estamos aí hoje, aberto, compartilhando um pouquinho do que a gente tem vivido. Eu acho que a experiência na Triple Way para a gente é extremamente rica, mas tanto eu quanto o Pedro, a gente tem uma bagagem ali de um histórico de estar em startups, de estar prototipando milhões de ideias. E acho que a gente tem várias pautas para a gente abrir hoje, que podem ser bem interessantes. Tiago, dá um alô aí para a galera. É um prazer estar aqui, todo mundo. Como o Lucas falou, a gente está vivendo a inovação na prática, né? Já há um ano com a Triple Way e muitos desafios, mas muito aprendizado também. E espero que o papo seja satisfatório para quem estiver ouvindo. Massa. Para você que está ouvindo e ouviu o nome Triple Way e ainda não sabe o que é Triple Way, cara, eu vou me permitir fazer um jabá, porque eu já acompanhei o conteúdo até antes de conhecer vocês. A Triple Way, eu considero um dos canais de comunicação mais importantes para você que quer estar conectado com a área de tecnologia e inovação. Então, e assim, estar conectado com a inovação não é uma coisa que você deve escolher ou não, na minha opinião. É uma coisa que você tem que fazer porque é inerente para o desenvolvimento do mundo. Então, enfim, salva aí no teu bookmark no Google Chrome ou, sei lá, coloca um post-it na beira da tua cama para quando você acordar ler o conteúdo deles, que é muito fera. E, pô, é muito bacana estar aqui com duas pessoas que vivem nesse cenário que, enfim, a gente vive, né? Nós três, a gente vive esse cenário na prática juntos. Então, acho que vai ser um desenvolvimento bem bacana desse conteúdo. E, galera, eu vou soltar uma pergunta aqui para a gente já começar esse programa pegando fogo. Talvez o Lucas possa falar um pouco sobre isso. Lucas, como é que a inovação é vista pela liderança das grandes empresas? Que é esse cenário que aquece muito o debate da inovação, né? Quando a gente vê, sei lá, uma GM testando carro autônomo, isso aquece muito o debate. Então, como é que essas grandes lideranças dessas grandes empresas vêm lidando com a inovação sob a tua perspectiva? Tá, vamos lá. A gente tem uma onda aí, né? Você está surfando essa onda, na verdade, da inovação como a hype do momento no mundo dos negócios, né? Quando a gente fala, está no corporativo hoje, está todo mundo tentando entender o que é inovação. Eu acho que essa onda a gente já viveu algumas delas. Então, há cinco, seis anos era o marketing digital. E, meu Deus, todo mundo tem que entender demais de marketing digital e software de automação e assim por diante. Se você voltar lá para a década de 90, as grandes corporações, todo mundo começou a se preocupar com a gestão da qualidade. Então, é ISO 9000, ISO não sei quantas mil, mais uma ISO aqui. E a gente vai, as empresas, elas vão procurando se atualizar porque realmente a gente está no jogo competitivo, né? Então, se tem alguma empresa fazendo algo que eu não estou fazendo, a gente precisa melhorar para realmente acompanhar o pace do mercado. E inovação, quando a gente começa a olhar para essa palavra, assim, a gente sempre fez, sabe? Desde que o mundo é mundo, toda hora que a gente tem uma nova tecnologia, desde o momento que a gente começa, muda a forma de fazer gestão, desde o momento que a gente começa a trabalhar com máquinas a vapor, quando chega a eletricidade em casa, quando a gente descobre o aço. A inovação sempre esteve aí. Essa temática, ela está tão em pauta hoje, porque está se inovando cada vez mais, cada vez mais rápido. Então, você acaba perdendo o bonde, né? Você fala, meu Deus, mas eu estava tentando aprender o que estava acontecendo aqui, agora já estamos chegando para uma outra, é isso mesmo? E, então, se antes as empresas tinham uma área de pesquisa, de desenvolvimento, e a gente vai olhar para esse mercado e tentar trabalhar com eficiência, vamos melhorar o nosso produto e assim por diante, hoje, por a gente ter tanta informação, para a gente ter tanto estímulo, digamos assim, grandes corporações estão começando a adotar a integridade da startup, sabe? Onde todo mundo já nasce inovador. Então, é do tipo, aqui dentro da Triple A, eu faço questão de todos os colaboradores poderem me trazer uma ideia nova de algo que a gente vai encontrar aqui dentro, sabe? Se essa pessoa perceber que saiu um software novo, que tem uma tecnologia nova chegando, que tem uma nova metodologia que ela quer colocar no trabalho dela, para a gente é muito natural, mas porque, acho que assim como você, Pedro, a gente, como já nasceu com a mentalidade startup, é algo que já está dentro da gente, sabe? Mas quando você começa a entrar nas grandes corporações, onde você ainda tem uma hierarquia extremamente engessada, você ainda tem hoje pequenas mudanças, mas ainda as decisões são completamente top-down, para você tomar uma decisão do tipo, vamos implantar um novo software para impactar 1.500 colaboradores, você precisa de, às vezes, dois anos para essa implantação. Então, é tudo mais moroso, tudo mais lento, e o que as lideranças estão começando a entender, que realmente precisa-se da agilidade, a gente precisa tirar a burocracia, a gente precisa colocar mais estímulos dentro da empresa como um todo, para que todos os colaboradores comecem a entender que a inovação tem que estar a partir do dia a dia deles, sabe? E daí é um grandíssimo desafio, que na minha opinião também é estimulado pelo alarmismo dos últimos anos, né? Então, a Kodak quebrou, e a Blockbuster quebrou, e está todo mundo quebrando, e o que aconteceu com a Noc? Vai acontecer comigo também? E vai me acercar, me comer daqui a pouco? Tem que ser um peixe rápido, não um peixe grande? E, então, está todo mundo num alvoroço atualmente, quando eu olho para as grandes lideranças das corporações, e daí são as corporações que ainda, eu posso falar, tipo, de três pessoas, dentro de uma empresa de mil pessoas, que estão, tipo, com os cabelos ainda mais brancos, porque querem, primeiro, educar as pessoas, para depois aplicar, sobre colocar a inovação no cotidiano da empresa, sabe? Cara, uma coisa que eu vejo bastante nisso, você está falando e estão vindo várias imagens na minha cabeça de experiências, enfim, quase diárias que eu venho tendo, e é muito interessante, cara. Eu estava, você estava falando, me lembrou de uma cena, acho que foi em novembro do ano passado, a gente participou, a gente conduziu dois processos de inovação numa reunião anual estratégica de uma grande corporação, e aí eu estava conversando com um diretor e ele falou assim, cara, vendo tudo isso acontecer, enfim, vocês conduzindo dinâmicas, workshops de design thinking, educando sobre agile, etc., eu estou vendo que a burocracia, ela está na nossa cabeça, porque o nosso presidente já decidiu que a gente vai para esse caminho do ágil, então a burocracia, ela é psicológica, né? Porque, enfim, a gente começou a fazer uma série de testes, experimentações, enfim, a gente está falando, nesse caso aqui, de um setor super regulado e super tradicional, acho que é o segundo setor mais regulado do Brasil, e a gente conduzindo experimentação livremente, claro que dentro dos parâmetros regulatórios, e aí ele falou, caraca, assim, ele não falou caraca, ele falou, caralho, né? A burocracia está na nossa cabeça. E aí eu queria puxar um pouquinho do Tiago, da visão dele sobre o quanto, Tiago, esse movimento pela busca da inovação já está maduro, o quanto ainda é, entre aspas, da boca para fora, e eu quero só tomar um cuidado para não tomar uma forma pejorativa de falar da boca para fora, mas, assim, o quanto ainda é genérico, o quanto ainda a gente está ganhando profundidade, como é que você vê isso, Tiago? Tem um negócio que o Alan sempre fala, o Alan é um dos fundadores da Tipo Wave, ele fala que muita espuma sobre esse assunto da inovação, que ele compara o assunto com sexo na adolescência, que tem muita gente falando sobre, falando o que faz, mas que tem pouca gente realmente fazendo. E eu acho que a gente está nesse momento ainda, como o Lucas falou, a gente teve esse momento de puxar atenção para isso, a gente ainda está vivendo isso, mas ainda está vivendo também esse momento de alarmismo, sabe? Tem que mudar tudo. Hoje é marketing digital para todo lado, todo mundo, por exemplo, é um guru, todo mundo é um especialista, do mesmo jeito que teve esse movimento com marketing digital, eu estou vendo isso com inovação, sabe? Todo mundo é um especialista em inovação, todo mundo sabe falar sobre inovação, consegue fazer inovação nas grandes empresas, então acho que isso ainda está um pouco da boca para fora. Tem muita empresa, eu acho, tratando inovação quase como um troféu, algo cool, para você mostrar para os clientes, ou para os colaboradores, ou enfim, para o público, que sua empresa é super inovadora. E aí, no final do dia, aquilo não gera valor para o usuário, não gera retorno financeiro, não gera nenhum valor no final das contas. Se você pegar, é um exemplo batido, mas eu acho que é um ótimo exemplo, a Nokia ganhou milhões de prêmios de inovação. E a gente sabe como no final ela acabou perdendo praticamente todo o macrochart que ela tinha. Então, eu ainda vejo esse movimento muito mais como gente falando sobre, porque é legal falar sobre, realmente, mas é muito mais difícil você fazer do que falar. e ainda é tratado muito como troféu, como algo cool para você mostrar para todo mundo o que está fazendo. Mas, quando você vai diferenciar quem está fazendo e quem só está falando, me chama muito mais atenção a empresa que é mais louca, que está ali todo dia, experimentando uma coisa nova, testando uma coisa nova, buscando gerar mais valor do que quem está necessariamente expondo isso aos quatro cantos. Tem uma... Pode falar, Lucas, manda bola. Seria até muito mais legal a gente chamar inovação de geração de valor, por exemplo, do que de inovação, sabe? Porque daí a gente muda o foco. Eu não sei com quem eu aprendi isso, de quem eu ouvi, em relação àquela... uma alusão para balizar mesmo o entendimento de inovação com imaginação e criatividade, né? Que imaginação é essa visualização de imagens. Ao nosso redor, a gente fecha o olho e a gente consegue visualizar um monte de coisas e bem ideias, bem possibilidades. Criatividade é o uso da imaginação aplicada, né? Então, eu imagino com o objetivo de solucionar algum problema. E a inovação é toda vez que eu gero valor real. Então, eu consigo passar por todo esse processo. E eu construo algo que está gerando valor para a sociedade, que está gerando nota fiscal para a minha empresa. E já que a gente está falando de mundo corporativo, já que a gente está falando de negócios, está me gerando lucro, sabe? Caraca, Lucas. Você me fez lembrar. E o Tiago falou uma coisa, e agora você falou uma coisa. Eu estava na minha... Cara, na minha terceira... Meu terceiro empreendimento, meu terceiro startup. Os primeiros dois estão aí com muita porrada. Enfim, fali. Depois eu conto essa história. E aí, nesse terceiro... Puta, eu consegui um investidor anjo. Cara, maior felicidade. Não sei o quê. Aí, primeiro mês... Consegui um investimento. Primeiro mês de operação com investimento. Aí, a gente teve a reunião. Enfim, ele fazia follow-up mensal. Eu sentei com ele. Aí, enfim... Eu estava com um baita PPT para me apresentar. Toda aquela baboseira e tal. Aí, ele virou e falou assim... Pedrão, nem conecta o teu computador na televisão. Me fala uma coisa. Quantas notas você emitiu esse mês? Caralho, mano. Me quebrou as pernas. Porque... Enfim, o meu produto na época era super inovador. Cara, não existia no mercado. Enfim, super produtivo nesse sentido. Mas é isso, né? E aí... Resgatando um pouco do que o Thiago falou... Eu estudo muito sobre filosofia oriental, etc. E na filosofia oriental falam muito sobre... O aprendiz que ainda está... Enfim, se conectando com tudo aquilo. Com as novas formas de mantra, reza, etc. Ele precisa falar. Ele é agitado. Ele quer se mostrar. Ele quer se colocar em risco. Se expor. Mas, realmente, o sábio, ele só fica no silêncio. Porque ele já entendeu tudo aquilo. Ele só está colocando aquilo em prática. Então, eu acho muito interessante isso. E aí, eu vou fazer um paralelo com... O pessoal da Sense Data. Que é uma ferramenta de... É um software para a gestão de áreas de consumo de services. Processo de consumo de services. E aí, eu estava conversando com eles. E eles falaram... Cara, a gente tem o objetivo de ser mais low profile. Porque a gente está mais interessado em analisar os dados. Do que, necessariamente, ficar falando como que a gente analisa dados. Conectando com o que o Lucas falou de liderança também. Isso, principalmente, em grandes empresas, eu acho. Ainda tem aquela ideia de que o líder é aquele ser que está ali, acima de todo mundo. Está ali encastelado. Que as ideias têm que surgir dele. E que ele vai desdobrar, por exemplo, a inovação, o processo de inovação no resto da empresa. E quando a gente olha para as empresas que realmente conseguem nos lidar com a inovação, a gente acha que é o contrário. O papel do líder tem que ser quase que paradoxal. Ele tem que ser essa figura central. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho dele, muitas vezes, é simplesmente sair do caminho. Ou, melhor, pavimentar esse caminho. Não necessariamente sair, mas pavimentar o caminho para que a inovação aconteça. Aí pode ser vendendo uma determinada ideia dos superiores, ou alocando recursos. Enfim, acho que a gente ainda tem muito essa ideia da pessoa, da pintura das respostas. Eu acho que isso podia fazer sentido lá atrás, quando você tinha menos acesso à informação, menos educação, como a gente tem hoje. Mas, hoje em dia, acho que não faz mais tanto sentido. Esse líder tem que ser muito mais um grande funcionador de tudo e um pavimentador desse caminho para a inovação. Perfeito. Eu costumo falar, tanto bom, o Thiago faz parte, a gente faz parte da mesma equipe e eu tenho. Mas eu costumo olhar para a equipe de uma forma, tipo, eu estou aqui para ajudar vocês a fazer a minha empresa crescer, sabe? Eu como líder da equipe hoje. E realmente é o meu papel, sabe? Porque se eu me sentir o detentor da ideia, o detentor de inovação, o que eu sei o que eu estou fazendo, cara, eu já estou errado, sabe? Essa arrogância já caiu faz tempo, sabe? E de quem ainda não caiu, vai cair nos próximos anos. As empresas, elas costumam tratar os funcionários como crianças, sabe? Então, quando a gente começa a falar de inovação, eu digo, tipo, não, mas lembra aí do período de escola de vocês e quem está ouvindo, lembra disso também, sabe? Quando você tinha que pedir para ir no banheiro, na sala de aula, tipo, professor, eu posso fazer algo fora da linha aqui? Porque não está escrito que eu tinha que fazer isso, mas eu queria desenhar, sei lá, alguma coisa aqui do lado. Você tem que pedir permissão para fazer isso, sabe? E, cara, quando você olha hoje para todas as novas metodologias de aprendizado, quando a gente fala de metodologia ativa, é do tipo, estimula a curiosidade dos seus colaboradores, dá objetivos claros para eles e deixa eles navegarem, sabe? Porque é navegando o que você aprende, que você ganha novos estímulos, para daí ter, no máximo, você como liderança, ajudar a criar sentido e direção para todo aquele aprendizado, sabe? Mas eu acho que, já que a gente falou de liderança lá no começo, um dos problemas, os grandes problemas da inovação é que a liderança não permite mesmo que as pessoas consigam pisar fora da linha, que elas consigam propor alguma coisa diferente. E aí, agora eu vou trazer, assim, então, só uma coisa antes de eu trazer a próxima pergunta. Assim, então, concluindo essa fala de vocês dois, ou sintetizando, na verdade, o modelo cartesiano, ele está em grande ruptura, né? Os modelos tradicionais, enfim, ortodoxos, se a gente puder falar isso, eles estão em grande ruptura, a gente está vendo isso acontecer. E aí, eu vou trazer uma pergunta para vocês, que um mentorado fez para mim ontem à noite, estava dando mentoria para ele, ele falou assim, Pedro, cara, legal, é isso, então eu tenho que bloquear o crescimento dos meus funcionários para que eles cresçam a empresa, eu tenho que dar liberdade criativa e, ao mesmo tempo, direcionar para objetivos claros, só que, cara, como eu tiro eles da operação? Porque, enfim, eles entram numa sprint, eles fazem sprint planning, com 40 horas, ou, sei lá, 35 horas, se eu fosse, enfim, a gente conseguisse ser mais humano. E, assim, como é que eu tiro eles desse lugar para que eles inovem? E aí, essa é uma pergunta, assim, eu tenho a minha resposta, mas eu quero que vocês dissequem essa resposta, para aí depois eu dar o meu parecer. Cara, assim, você não tira, sabe? Tipo, essas pessoas, elas... Todo mundo tem tarefas claras para executar, sabe? Todo mundo tem tarefas... Eu acho que a grande distinção aqui é do, tipo, tirar a visão de uma tarefa e colocar a visão de um objetivo, sabe? Porque quando você coloca um objetivo, claro, você está falando para esse teu colaborador do, tipo, que você não realmente se importa se entregar em 30 horas, ou em 45, ou em 50, porque o objetivo é o mesmo. Você está dizendo para ele também do, tipo, a minha visão de construção dessa... da jornada até esse objetivo é uma, mas nada impede que você possa trazer outras soluções para a gente chegar no mesmo objetivo, sabe? E daí, na cabeça desse colaborador, você muda completamente a visão dele sobre o trabalho, sabe? Porque se uma vez ele estava simplesmente apertando parafusos, depois ele começou a entender que, na verdade, ele precisa ter uma máquina fame. Para ter uma máquina fame, ele precisa... Realmente, ele pode ter outras tecnologias, ele pode ter outras soluções que ajudem ele a chegar exatamente no mesmo objetivo. E daí é um cara que, se antes ele estava restrito a uma rotina específica, agora ele tem um objetivo claro e autonomia para chegar naquele objetivo, sabe? E tudo isso exige educação, exige que você esteja próximo aos seus funcionários, educando eles nessa forma de pensar também e também estimulando eles a trabalhar em prol de isso, porque todo mundo aqui vai precisar. Vai trabalhar com tarefas operacionais a vida inteira, sabe? A questão é que você não pode se apegar à tarefa operacional, você tem que se apegar ao objetivo que você tem chegado. Eu acho que é a junção de três palavras, que é liberdade com responsabilidade. Até no livro do Pedro Weingest, ele fala que a Netflix tem uma cultura bem conhecida por isso, de dar muita liberdade, mas, por outro lado, ter essa cobrança de resultados. Ele fala que conversou com executivos da Netflix e, sei lá, querendo saber qual era o segredo, né, dessa cultura que eles desenvolveram. Ele falou, cara, a gente trata as pessoas, a gente trata todo mundo como adultos. Então, eu acho que isso que o Lucas falou tem muito sentido nessa questão. A gente até conversa muito sobre isso, que é não pensar por tarefas. E aí ele falou de objetivos, e eu insiro outra palavra aqui, que a gente sempre fala, que é sistema, sabe? Pensar na empresa e em todo o processo como um sistema, porque se você for pensar em uma tarefa específica, você vai matar o processo de inovação. Tem um case que eu amo, que para mim é um dos melhores materiais que existe sobre inovação, que é de um ex-engenheiro de software da Amazon. Ele trabalhou lá no início da empresa, em 97, eu acho, e ele conta isso no blog dele, o nome dele é Greg Linden. Depois de lá ele foi para a Microsoft, foi para o Google, e ele conta que lá eles tinham essa liberdade de experimentar coisas novas, e ele sempre quis inserir no checkout da Amazon a ideia dos corredores que a gente tem nos supermercados. Você está ali no final, né, para passar as suas compras, e você tem um chocolate, e você tem um salgadinho, e você adiciona aquilo ali. Ele falou, pô, como é que eu consigo levar isso aqui para o checkout, mas de uma forma personalizada. E aí foi que nasceram os testes para o checkout, e quando você vai finalizar a compra, ele aparece, ah, esses produtos estão relacionados com isso que você está comprando, ou outras pessoas que compraram isso, também levaram isso. E aí ele falou que começou a prototipar algo desse tipo, e levou para algumas pessoas, e pô, a ideia, o pessoal gostou muito, mas teve um vice-presidente de marketing que inculcou com o negócio e falou, cara, é legal, mas não. Isso aí vai tirar o foco das pessoas de concluir a compra, é melhor parar com isso. E aí ele falou que ele continuou prototipando isso, que soube que esse vice-presidente de marketing estava puto, porque ele desobedeceu, mas no relato dele, ele fala que lá na Amazon na época o negócio era meio caótico, mas que era difícil até para um cara, como esse diretor de marketing, esse vice-presidente, parar uma ideia, parar um teste. Então ele continuou, levou isso, fez testes com usuários mesmo, e quando mostrou os resultados, o pessoal viu que realmente fazia sentido. então o cara já quis travar a ideia antes mesmo de ver algum resultado, de ver algum dado sobre aquilo, sabe, eu acho que essa é a questão como um todo. E aí ele no final do texto, ele fala uma frase, até estou com ele aberto aqui, que é, na minha experiência, a inovação só pode vir de baixo para cima. Então ele não saiu do operacional dele, que era engenheiro de software, mas ao mesmo tempo ele foi capaz de entregar valor a partir de algo novo. E aí ele conclui com outra frase, que é, não importa se você é um estagiário ou diretor de tecnologia, qualquer boa ideia deve ser transformada em um teste objetivo, preferencialmente um teste que exponha a ideia para clientes reais. Então é isso, eu acho que é muito disso que o Lucas falou, que é, você não tira, você mantém ele fazendo as coisas que ele tem que fazer para manter a roda girando, não dá para tirar esse cara e colocar ali, não, você vai ficar agora o dia inteiro pensando aqui em soluções extravagantes, vai trazer uma super ideia para a gente. Não, o próprio operacional muitas vezes faz você ver esses gaps. Ele viu ali um gap e falou, pô, essa ideia que tem nos supermercados é legal, como é que eu levo isso para o check-out da gente? E aí entrou a questão dos testes. Cara, uma coisa muito interessante é a gente pensar numa coisa, que é o que vocês estão falando, é juntar um olhar analítico, um olhar científico, porque enfim, eu observo um gap e um olhar científico, ele é sempre pautado na curiosidade, que é um termo que vocês já usaram, junto com um olhar intuitivo com base em analogias, porque é isso, cara, é o supermercado que funciona assim que eu posso fazer isso digital. E a junção disso que realmente faz com que a inovação seja catalisada no nosso cérebro, ou que a criatividade seja catalisada no nosso cérebro. Você falou que você gosta dessa sabedoria oriental, tem uma palavra que se usa muito por lá, e agora se usa muito por aqui também, que é awareness. E, cara, às vezes você entra em uma tarefa e pelo fato da gente ter toda essa educação de colocar a gente do tipo, presta atenção apenas no que você está fazendo, sabe? E a gente para de às vezes começar a olhar para o todo, sabe? A gente começa apenas a executar e para de simplesmente prestar atenção ao redor em todas as outras coisas que podem estar influenciando isso, sabe? Então, todos os meus grandes insights vieram simplesmente quando eu estava focando no objetivo e prestando atenção a todo o sistema, como o Thiago falou, essa palavra a gente usa bastante, assim, sabe? De você entender todo o processo e estar prestando atenção nele, sabe? Porque, cara, as respostas geralmente estão do teu lado já, sabe? você que não prestou atenção o suficiente. Exato. E resgatando a resposta que eu dei para ele, foi engraçado porque eu falei assim, cara, você começou fazendo a pergunta errada, você estruturou a pergunta errada, de forma errada. A partir do momento que você me pergunta como que eu separo a operação do criativo, já está errado, você já voltou para o modelo cartesiano, você ainda não entendeu esse novo modelo, né? Então, assim, vamos começar remodelando a tua pergunta, né? Perfeito, perfeito. Mudou muito bem. E, galera, uma pergunta para deixar mais aquecida essa nossa discussão. Se, então vamos lá, né? A gente levantou vários pontos aqui, eu vou tentar amarrar eles para costurar essa pergunta. Então, se a gente precisa de atenção, awareness, se a inovação ela surge com base num olhar analítico, com curiosidade e com base em analogias, a gente pode dizer que a inovação ela é incremental? Ou ela é só incremental? Eu estou pensando aqui na dualidade que a gente vê geralmente inovação incremental versus disruptiva, né? Que está super na moda de falar, que eu acho que conecta diretamente com a pergunta. Cara, eu acho que de certa forma, sim. Porque eu acho um erro a gente ficar pensando muito em disrupção, em inovação disruptiva, em dar um giro total no nosso negócio, porque eu acho que isso acaba atrapalhando as coisas, sabe? Atrapalhando o processo de inovação. porque a partir do momento que você acha que você tem que ser super disruptivo, você pode estar jogando fora coisas que estão funcionando super bem, que já são processos super definidos dentro da sua empresa, que as pessoas já estão funcionando super bem com aquilo. Aí você vem e fala, não, a gente tem que ser super disruptivo, a gente tem que ser um Airbnb, a gente tem que ser um Uber, e pronto. Agora, vamos virar isso aqui de cabeça para baixo. e, cara, isso acaba matando a empresa, acaba sangrando a empresa no final. Então, eu acho que faz sentido falar nesse ponto. Claro que a gente tem inovações disruptivas, como conceito, se pegar um Airbnb, por exemplo, ela é uma inovação disruptiva, mas eu prefiro ver por esse lado de que o Arthur até fala disso, de oxigenação, você ter esse processo contínuo de inovações incrementais nunca parar, nunca chegar no momento que você precisa de inovação disruptiva, porque ela é muito mais difícil, nem todo mundo vai conseguir fazer, e se você achar que você precisa, você pode acabar sangrando a sua própria empresa. Perfeito, Thiago. Eu acho que é isso mesmo, e o ponto que eu ia trazer é justamente essa. É isso, sabe? Tipo, cara, talvez eu possa, sei lá, olhar para Einstein e falar que quando o cara entendeu a relatividade, do tipo, cara, esse cara foi discutido porque ele trouxe algo quase do zero, mas é do zero da perspectiva que eu estou olhando, sabe? Porque se eu olhar para o histórico dele, ele provavelmente estava incrementando isso, essa forma de pensar, há anos, sabe? E daí, quando você olha para qualquer conhecimento, ele é assim, sabe? Você sempre precisa de uma tecnologia anterior que te dá a base para você construir algo. E daí, o Uber foi extremamente suptivo. Cara, o Uber, ele pegou o GPS, que a gente estava usando desde, sei lá, 70, claro que em outros níveis, né? Daí, ele usou os smartphones, que todo mundo estava colocando dentro do bolso também, e aproveitou a subida, o alcance do 3G, que também estava em ascensão. Então, tipo, o que o Uber criou desses 3, sabe? A gente vai falar, nossa, o Uber realmente foi uma empresa disruptiva. Ele conectou algumas partes, pegou vários incrementos que estavam ao redor dele, e daí, ele realmente, posso dizer que ele inovou no modelo de negócio, mas, mas com certeza, a gente, sei lá, se a gente fizer um brainstorming de um minuto, a gente vai pegar outros 20 exemplos de pessoas que tinham um modelo de negócio semelhante ao Uber, sabe? E daí, a gente pode pegar, sei lá, a Natura, que tinha um monte de revendedora pelo Brasil e saía entregar no modelo de steps sobre demanda. Então, mesmo quando a gente olha para essas grandes empresas que quando a gente olha, são disruptivas, elas pegaram várias das tecnologias, pegaram várias das tendências, juntaram nela num novo modelo de pensar, num novo modelo de entrega, e daí a gente olha de fora, olha de longe, porque a gente está muito distante e fala, nossa, isso é realmente discutível. Mas para quem está vivendo, para quem está no momento, é realmente vários incrementos. Total, e assim, manda bala, Tiago, manda bala. Só para não perder o fio da merda, que o Lucas falou ali de criar algo do zero, isso sempre me lembra, eu venho muito do mundo da escrita, sempre gostei de escrever, sempre gostei de estudar sobre escrita, então participava de grupos, de discussões, enfim, e isso é um padrão que você vê quando a pessoa está começando a escrever, ela quer ser super original, ela quer criar uma história que ninguém nunca viu, e a história super original, ela quer ter um estilo super original, e isso acaba matando o seu processo de se tornar um bom escritor, porque você está tão focado em criar algo original, algo super diferente, que você não consegue fazer aquilo, e aí você não entende que quando você pega autores super renomados, autores super fodas, eles são junções de muitas outras referências, eles conseguiram juntar essas milhares de referências que eles coletaram ao longo do tempo, e dar uma repaginada naquilo, colocando a luz própria deles no trabalho, aqui até na AAA, eu, e eu confesso que até hoje eu sofro muito disso, muitas vezes é um impulso nosso querer fazer algo super diferente, cara, vamos usar isso aqui, vamos dar um giro maluco, e vai dar certo, e muitas vezes a gente puxa o freio, aqui na AAA a gente até usa um conceito, que é o Maya, que é o Most Advanced, except, que é você usar um tempo mais avançado, mas ao mesmo tempo mais aceitável do mundo, e isso vale, falando de novo da escrita, você escreveu uma história super bem contada, com personagens bons, etc, mas ao mesmo tempo que vai conectar com o leitor, o mundo dos negócios, o mundo da inovação, exatamente, você usar modelos de negócios novos, usar novas tecnologias, que é o Most Advanced, mas que seja algo aceitável para o usuário final. Eu queria grifar uma frase que vocês falaram, e é, vocês falaram assim, existe a diferença entre a disrupção e a inovação incremental, eu gosto de falar que a disrupção ela é uma ideia, e a inovação incremental é uma prática, e aí, enfim, indo mais para o campo da filosofia, são os conceitos que o Platão já trabalhava, que essa galera toda já trabalhou há muito tempo, que é o mundo das ideias e a praxis, e, assim, não é nada novo nesse sentido, no campo das ideias a gente pode pensar em coisas subtíticas, em coisas que realmente vão quebrar o mercado, porque faz parte da tendência do ser humano, isso é básico do ser humano, é genérico do ser humano, agora, a gente colocar em prática, a gente tem que sim seguir alguma regulamentação, a gente tem que se encaixar em algum quadrado, não dá para a gente criar um novo quadrado, é um nível de vazio necessário para criar um novo quadrado que a gente não tem capacidade de execução, e ainda mais o mundo dos negócios, eu estou indo aqui de uma discussão super filosófica, e aí, quando a gente entra no mundo dos negócios, que é uma parcela da vida humana, cara, isso toma um caráter muito mais extremo, porque o mundo dos negócios é quadrado por essência, a relação comercial é quadrada por essência, então, só de você fazer um risquinho diferente num quadrado, talvez colocar um triângulo em cima, isso já é uma inovação incremental, então, tem uma imagem, não sei se vocês já viram, de um coelhinho com um quadrado, assim, segurando um quadrado em cima da cabeça, como se fosse bater no chão, e aí, tem aqueles joguinhos infantis, que você encaixa o quadrado no quadrado, a bolinha na bolinha, aí o coelhinho está bravo, assim, batendo o quadrado na bolinha, e aí, a legenda é, o MVP é o quadrado, a bolinha é o mercado, e o coelhinho é o empreendedor raivoso, querendo encaixar a inovação dele, do time, etc, que não encaixa no cliente, depois a gente vai botar o link dessa imagem aqui no episódio para vocês verem, é muito bom. Nesses processos, assim, eu acho o mais engraçado, eu acho que fazendo só a finalização que você comentou, você trouxe filosofia ali, e daí a gente voltou lá na Grécia Antiga, cara, não há nada de novo sobre o sol, sabe, a gente está sempre reconectando conhecimentos, pegando insights de um mundo ao nosso redor para criar algo que a gente julga novo, sabe, e sobre a história do MVP e do coelhinho, sabe, eu acho que a gente tem que olhar também para, não só para o mundo corporativo, mas para a cultura, como esse processo em transformação, né, então a gente não olha como nada fixo, mas olha como a cultura como quase um DNA em evolução, assim, onde a gente tem distinções aí entre eles, mas todos em mutação, e daí você volta para a ideia do empreendedor que às vezes se apega àquele MVP dele, com a cultura dele, com a cabeça dele, com a visão dele do mundo, e resmungando que o mercado não aceita a solução que ele criou, às vezes, para ele, a partir da cabeça dele, sabe, então tem um amigo, um colega meu aqui de Curitiba, que é o Ricardo Doria, ele fundou a aldeia co-working, e eu estava entrando nesse mundo, eu tive uma aula com ele, ele falou, cara, a tua ideia, ela tem que ser um jumbo, um bobo, ela não, a gente coloca a ideia como uma lâmpada, então, tipo, uma ideia, a gente tem aquela, ela usa uns desenhos que surge uma lâmpada na sua cabeça, cara, a lâmpada é a coisa mais fácil de se quebrar, sabe, e a sua ideia, ela só é realmente boa se ela conseguir tomar muito soco e parar em pé de volta, sabe, então a sua ideia só vai ser boa quando ela for um João bobo muito eficiente. É, a questão do antifrágil, né, cara, se tem que jogar na parede, ela tem que voltar, né, e tem que voltar mais forte, né, ela não pode quebrar, né. Galera, eu tenho uma última pergunta e talvez essa pergunta seja tema para um outro episódio, mas eu quero, e é realmente, aí é fogo no parquinho mesmo, porque, assim, as nossas referências de inovação, a gente para para olhar e a gente fala, pô, eu quero ser o Uber dos negócios, tá, só que vamos lá, o Uber dos negócios, então a gente já falou que o Uber não tem nada novo e pior que isso, o Uber é uma das startups que mais tem casos de assédio, tanto moral quanto sexual, o Vale do Silício hoje é um dos maiores centros ou uma das maiores oportunidades de melhoria de saúde pública, porque as pessoas, elas, o que elas mais usam é cocaína, heroína e alguns outros tipos de nootrópicos que nem a gente conhece que as pessoas criam em farmácias domésticas, misturando tarjas pretas e dando origem a doenças que a gente nunca viu, né, a galera está preocupada com o coronavírus, eu, assim, tem tanta doença que não está aparecendo, doença de escamação de pele, umas coisas malucas por causa de criação de nootrópicos, então, assim, até onde a gente vai com a inovação, qual que é o limite, é porque se realmente o Vale do Silício é a nossa principal referência, o Uber é a nossa principal referência, realmente a gente está caminhando para um nível de barbárie, né, e aí essa é a minha opinião, não faz sentido a gente ter um negócio super lucrativo, na verdade o Uber não é, mas tudo bem, vamos dizer que é super high standing, super bacana, sendo que a empresa, ela tem um dos maiores casos de assédio, então, essa bomba é a seguinte, como é que fica? Eu sou um cara muito muito fascinado por algumas perguntas profundas, assim, tipo, quem sou eu, sou feliz, por que estou aqui, eu acho que toda vez que você começa a fazer perguntas, perguntas profundas, você sempre consegue colocar um porquê mais avançado, né, e daí quando você, quando eu saio de mim para ir pensar assim, beleza, então a gente, eu estou fazendo essas perguntas profundas para mim, agora eu vou começar a fazê-las em nível de sociedade, né, e daí eu sempre caio nesse, no que a gente estava falando de cultura agora há pouco, e de como isso molda a gente, a gente é influenciado pelo ambiente externo, então a gente pode falar do Uber com certeza, do Uber, a gente pode falar da cultura do Vale do Silício, então a gente tem que trazer alguns fatos de como o nosso entorno se comporta, daí eu posso falar nisso a nível de corporação, a nível da minha cidade, a nível de Brasil, a nível de mundo, se eu olho para o mundo, a gente está falando de um mundo capitalista, e que tem muita gente pensando em como ganhar esse jogo, como eu ganho esse jogo do capitalismo, quem faz umas perguntas um pouquinho mais profundas sabe que não tem ganhar, aí quando você olha para quem ganhou, isso é Bill Gates, ganhou o jogo do capitalismo, o cara estava bilionário e virou, tipo, um dos maiores filântropos do mundo, sabe, e o cara começou a doar toda a fortuna dele, mas a questão é que quando a gente está imerso nessa cultura, e daí eu vou trazer, por exemplo, uma cultura do crossfit, que tem muita gente lá dentro, você tem a galera olhando aquilo como o significado da vida dela e colocando, colocando talvez o ser o melhor do crossfit, o ser o cara mais forte, o ser a mulher mais forte, como grande vitória desse jogo, e daí, cara, também você acaba com o seu corpo, acaba com a sua saúde mental e física em prol daquele troféu que você acha que existe, sabe, e daí talvez eu volte para a questão do awareness e de você se perguntar sobre você, assim, de qual cultura você quer fazer parte, sabe, com o que você quer colaborar, então a gente que está hoje em posições de liderança já, você encontra pessoas que hoje vêm aqui do tipo, e está muito misturado com algum jogo que ela acha que existe, do tipo, o jogo do vou ficar rico, o jogo do tipo, vou ganhar o prêmio da publicidade, vou ganhar, vou ser o cara mais inovador, o cara que vai mais performar, e, cara, tem muito caminho para você se perder nisso, sabe, e o preço acaba sendo alto, a gente está em uma sociedade hoje que a doença do nosso século, e talvez não seja o nosso século, o seu jogo do milênio, é a ansiedade e a depressão, sabe, porque a gente fica tão imerso dentro desses jogos que a gente para de ver sentido no resto da nossa vida que é extremamente complexa, então, eu tenho esse troféu que eu estou ganhando, mas eu tenho a minha saúde, eu tenho a minha saúde emocional, eu tenho os relacionamentos, eu tenho todos os prazeres que a vida pode me dar também, sabe, e, então, talvez sendo, eu acho que, que de forma, de forma prática, assim, o que a gente deve fazer com frequência é perguntar qual jogo a gente está jogando, sabe, e o que vale a pena para esse jogo e entender que é um jogo, entender do tipo, beleza, isso aqui não é minha vida, mas eu estou aceitando participar disso por um tempo específico e eu não posso esquecer de quem eu sou nesse processo. Eu acho que quando a gente vai analisar, e aí você citou o caso do Uber, analisar empresas tipo Uber, a gente tem que, a gente esquece de levar em conta todo o contexto e todas as outras coisas que tem por trás daquilo, então, que ela veio de uma cultura, como você falou, do Vale do Silício, que ela, que ela nasceu e cresceu em um período de acesso a muito capital, que a gente ainda está vivendo, mas que vai chegar uma hora que isso não vai se sustentar, então, eu acho que no final isso é todo um processo e um processo contínuo, eu acho que as pessoas e as empresas estão entendendo, e aí o Lucas falou o jogo, eu acho que elas estão entendendo o jogo da inovação ainda, o jogo do crescimento e isso leva a decisões erradas, eu acho que isso é quase que natural do processo, uma hora isso tudo vai se ajustando, faz parte do processo, quando você quando você pega, por exemplo, hoje, conceitos nascendo, por exemplo, nascendo não, mas crescendo como biomimética, como economia circular, que tem a ver com essa questão de você ser inovador, mas ao mesmo tempo não ser predatório, que é uma palavra que vocês usam, então, acho que isso faz parte desse processo, a gente está nesse processo ainda de entender a inovação, entender o ambiente de trabalho, a gente teve melhorias aí ao longo das últimas décadas, mas ainda tem muito a remar, então, é super legal o case do Uber como empresa que mudou um segmento de mercado, mas a gente tem que ter esse pé atrás e ver o contexto que ela está inserida, o contexto que outras empresas estão inseridas e perceber que isso é um processo, que agora a gente tem, por exemplo, esse acesso a capital gigantesco de soft banks da vida, mas que isso não necessariamente é sustentável, vi de caso da WeWork, que chegou a bater 104 bi de projeção de valor de mercado e hoje está, sei lá, menos de 10 bi, e isso em meses, sabe? Isso é maluquice. Mas eu acho que faz parte do processo de entendimento desse contexto como um todo, sabe? Contexto de inovação, tem muita coisa nova acontecendo, então, acho que esses erros são quase que naturais, mas também eles abrem espaço e abrem brecha para a gente ter discussões como essas. E aí eu acho que para os próximos anos vai ser cada vez mais importante a gente ter olhos, por exemplo, e aí citando mais uma vez, biomimétrica, economia circular, que trazem essa ideia de, pô, vamos inovar? Vamos. Mas a gente não precisa inovar sendo predatório, a gente não precisa inovar sendo, trazendo malefício para as pessoas, vamos ver como é que a gente faz isso trazendo benefício lá no final da equação. E eu acho que a gente está no meio desse processo, que é um processo quase que natural e a gente ainda está vivendo isso. E talvez seja até injusto, sabe, Pedro, a gente usar a palavra inovação conectado somente a isso, sabe? Porque é como a gente falar que o capitalismo é ruim por como as pessoas de Wall Street se comportam, sabe? Então tem muita coisa boa que propicia para a gente, mas também tem algumas culturas extremamente cuidatórias que podem fazer mal demais a nós. E daí, trazendo um pouquinho acho que para a teoria, para quem quiser estudar um pouquinho mais, sabe, sobre esse contraponto que o Thiago trouxe, tem um livro chamado Reinventing Organizations, ele foi lançado há uns três anos e lá a gente fala bastante, a gente não escreveu o livro, mas já falei bastante sobre isso, sobre essas empresas que hoje se entendem muito mais como organismos do que como estruturas hierárquicas. E daí você olha e pega exemplos de Morningstar, que é uma empresa de processamento de tomate dos Estados Unidos e os caras são extremamente horizontalizados, os caras têm transparência de salário, a galera lá não entende quando você fala de chefia, porque todo mundo é altamente responsável pelo seu trabalho, você pega a Patagônia, você pega a Burt's Org, e daí você, a própria Zapos, que é um super case, sabe, do tipo, pô, esses caras estão tratando pessoas como seres humanos e a parada está funcionando extremamente bem. Então, tem vários cases também do oposto, do tipo, pô, esses caras estão sendo sustentáveis, inclusive mais que o Uber, porque o Uber não é sustentável desde o day one, se não tiver, tipo, bilhões investidos, tratando todo mundo como ser humano mesmo e sem essa pressão maluca, absurda, do tipo, me entrega aqui sua alma para eu aumentar meu valuation. Sim, sim, e eu acho interessante que é realmente um processo de sair de uma inovação predatória para uma inovação saudável, é um caminho que a gente traça e que demanda tempo, demanda exposição, demanda debate, demanda conversa, demanda a estruturação disso para que a gente entre num ciclo de cada vez mais a gente fica melhor, né? Eu gosto muito de dizer que a gente nunca fica melhor, a gente sempre fica mais e mais melhor, a gente sempre, a gente tem que entrar num loop positivo de retroalimentação desse melhor, né? É impossível a gente chegar no mundo perfeito, é só a gente entrar num ciclo sempre de mais e mais e dar manutenção nesse ciclo. E aí, enfim, é importantíssimo a gente expor esse tipo de caso para que, acho que um, a gente utiliza as palavras corretas, acho que tem isso, a gente utilizar, porque é muito fácil a gente falar assim, ah, na Uber teve caso de assédio, ah, mas a garota ela quis dizer algo, sabe? É fácil a gente cair num mundo em que a gente não usa as palavras corretas e que está bem difundido hoje, né? E eu acho que tem um outro ponto que é, como vocês bem falaram, já é tendência a gente caminhar para um modelo de inovação sustentável e inovação saudável. Não dá mais para a gente voltar atrás por uma questão de inércia do mundo, né? A partir do momento em que uma Greta de 16 anos ela é símbolo de um movimento sustentável, a gente já fala, cara, essa geração ela já está tocando esse bumbo, não tem como voltar mais. Aí a pessoa que é mais conservadora nesse sentido ela pode falar assim, ah, mas é uma garotinha ainda, não aprendeu o mundo, tá bom, mas a ideia é essa. E assim, quem vai morrer primeiro na tendência é você, não é a menina. Espero que não seja ela, porque infelizmente existe uma questão de misoginia, uma violência doméstica gigantesca hoje no Brasil e no mundo que é um outro debate. mas que está inserido aqui. Então, assim, se já é tendência, nós como líderes, nós como pessoas já inseridas nesse contexto, na minha visão, a gente tem o dever de olhar para isso e trazer para a práxis ou trazer para a prática aquilo que cabe para esse momento. e por isso que eu falo, assim, é um papo para a gente ter mais 20 episódios, 20 gravações, porque cada palavra dessa que a gente falou aqui é um explosão. Galera, queria agradecer demais a participação de vocês, para a pessoa que está ouvindo até aqui, que ficou até aqui e ela quer saber sobre Lucas, Thiago, AAA, como que ela acha vocês, como é que ela consome o conteúdo de vocês, como é que, enfim, Jabatime. Vamos lá, bom, para conhecer o AAA, é só entrar em a inovação, aaa.inovação.com.br, são três A's, a gente chama de AAA, mas se escreve três A seguidos, então, aaa.inovação.com.br, o nosso Instagram também tem muito conteúdo, o nosso blog tem muito conteúdo, quem quiser estar com a gente no LinkedIn também, tem bastante conteúdo por dar, então, a gente tem os nossos modelos pagos, de conteúdos que são mais exclusivos, então, a assinatura, a pessoa pode assinar para receber um conteúdo do Arthur Igreja, do Alan, do Dado Schneider, do Ricardo Morim, então, tem vários conteúdistas que são os caras que estão hoje, são referência de mercado quando a gente fala de inovação e negócio, então, o nosso modelo principal é realmente todos os dias às sete da manhã, nossos membros recebem um desses conteúdos e mais alguns links do que a gente julga que está acontecendo de mais importante no mundo, e daí, assim, eu acho que vale a pena, Tiago, o que você acha da gente compartilhar um cupom de desconto para quem está ouvindo aí, então, eu vou criar um cupom de desconto aí, prototipando, a gente coloca um descontinho aí, acho que depois o Pedro pode colocar na descrição lá para a galera conhecer, a gente coloca uns 15 dias de trial, mais um desconto legal para todo mundo, e daí, para quem quiser me conhecer, o LinkedIn é lucasrl, Instagram, lucasrl também, e manda um alô para lá, se quiser bater um papo, se quiser conversar, pô, gostei dessa ideia, acho que a gente pode falar sobre isso, vamos nessa, eu sou super aberto a isso. Boa, e você, Tiago? O Luca já falou da AAA, então, vou deixar só os meus mesmo, quem quiser trocar ideia sobre inovação, se tiver pontos discordantes também, de qualquer coisa que a gente falou aqui, se quiser vir trocar uma ideia, não só sobre isso, mas sobre qualquer coisa, LinkedIn e Instagram é tiago4maral, ou então, me achar pelos da AAA também, que eu vou tapar lá. Pessoal, muito obrigado, você que ficou até o final, Tiago, Lucas, cara, foi um prazerzaço fazer essa gravação, confesso que estou bem animado, bem inspirado sobre as coisas que vocês trouxeram, e cara, espero que a gente continue ainda gravando e falando bastante nesse sentido, e você que ficou ouvindo até o final, queria te agradecer também, se você tem um feedback, se você quer me falar alguma coisa, se você não quer me falar alguma coisa, sei lá, se você quer entrar em contato comigo, me procura no LinkedIn também, Pedro Piovan, pode procurar o nosso site, ensaio.cc, você vai achar a gente por lá. Galera, é isso, Tiago, Lucas, de novo, brigadão, foi um prazer. Valeu, foi um prazer, massa demais. Valeu pelo convite. Um abraço, gente. é isso, gente.